Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer o segundo vídeo de hoje, dia 11 de dezembro. Dezembro, tá, galera? Porque no último vídeo aí, mano, eu cometi a garrafa de falar que era novembro e é dezembro, cara. Então, 11 de dezembro de 2020, a gente está chegando aqui para trazer um videozão. E esse vídeo, cara, é um vídeo muito da hora, mano, que eu gostei do meu filho aqui que está aqui comigo, o Duduzinho, Dudu Youtuber. Deixa eu até abrir aqui o microfone aí para eu mandar um salve aí para vocês. E aí, Dudu? E ativa a notificação, né? É isso aí, galera. Então, o vídeo de hoje, como você viu aí na tumb, é para falar desse tipo, uma espécie de bug ou algo assim que tem aqui no jogo, que você pode fazer, mano, se transformar no Naruto. Como que é isso, mano? É muito top, doidão. O Duduzinho me explicou aqui, me ensinou. E eu fiz isso no vídeo, cara. Primeiramente, olha só, cara, já vai deixando um likezão aí, né? Se possível, vai lá no Instagram e já me segue também lá no Instagram. Mas primeiro, cara, deixa eu mandar aqui um salve aí para a galera aí que estava no último vídeo. Foi o Michael Rodrigues que pediu um salve. Michael, salvezão aí. O Vitor FF também, tá? O que pediu para me ensinar aí como é que coloca meme nos vídeos, eu vou estar gravando, galera, um vídeo muito da hora, ensinando aí como editar pelo celular, mano. Como que você coloca meme, como que você coloca aquele botãozinho de deixa o like e tal. Muita coisa assim bacana no meu canal secundário. O link está aí na descrição. Mas vamos lá, galera. Como é que você vai fazer para fazer o bugzinho lá para você virar o Naruto, mano? Se liga só. Nesse vídeozinho, você está vendo aí o Duduzinho correndo. Ele está correndo aí sem as armas na mão, mano. Estilo Naruto. É muito simples, cara. Primeiramente, você precisa ter um inalador. Pelo menos um inalador, tá? Então, você com o inalador, você vai pegar as duas vectors, né? Tem que ter as duas vectors, senão não dá de fazer com as mãozinhas para trás. E você pegou as duas vectors e o inalador. Beleza. Aí você dropa os seus kits médicos que você tiver para ficar somente com o inalador. Ok? Então, o que você vai fazer? Parado, você vai ativar o inalador. E no momento que ativar o inalador, você ativa, faz também um emote junto. Beleza? Só, detalhe, mano. Primeiro, você coloca as duas vectors na mão. Você usa o inalador, tá? Faz o emote e pronto. Mano, as armas vão desaparecer. Aí é só você sair correndo estilo Naruto, doidão. Muito da hora, né, mano? E aí, nessa partida aqui, o Duduzinho estava jogando e a gente fez aí, ó, tanto eu como ele. Olha aí, o meu personagem correndo também aí, ó. Sem as armas. Ficou muito da hora, né, mano? O videozinho é curto, mano. Esse video aqui é bem curto para ensinar você a fazer isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, se você já sabia, comenta aí embaixo. Se você não sabia, compartilhe esse video. Porque ficou um videozinho, me curtiu aí. Três minutinhos de video só para você aprender como fazer esse bugzinho aí muito da hora, né, mano? Então, deixa um likezão. Se inscreve aí. Me segue lá no Instagram. E vai no meu canal secundário e se inscreve lá também, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o video. Deixa seu like novamente aí, galera. Eu tô pedindo porque muita gente... E se inscreve, cara. Porque mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Então, te convido você a se inscrever aqui. Se você quer ficar ligado aí nas dicas dos eventos e tudo mais, se inscreve e ativa a notificação, beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Valeu, galera. Uhul. Bora que bora. Get money.